O Presidente da República preocupa o Stockout Medicamentos e o Serviço Autônomo Medicamentos Saúde. Chefe de Estado José Ramos Horta, Rússio Samens, que o Ramos está um dia que garante o medicamento para a facilidade de saúde e o território nacional. Ramos Horta afirma que hoje tem problema o medicamento, mas o Hospital Nacional Guido Valadares Mons falta reagentes para o médico que utiliza o tratamento para o paciente. O problema é que Ramos Horta, suba a governação da CIA, tem que investir o Sambot no setor de saúde. A gente tem que investir o Sambot no setor de saúde. A gente tem que investir o Sambot no setor de saúde. Tem que ir a coordenação central para a rotototuir política, estratégia, prioridade. O governo define. A gente tem que investir o Sambot no setor de saúde, privado, sociedade civil, parceiro internacional. Tem que ir enquadrado e a estratégia nacional. Além de problema medicamento, o chefe do Estado-Russo governo reforça médico no enfermeiro para a facilidade de saúde e reposto administrativo no sul. O problema é que o chefe do Estado José Ramos Horta preocupa com a falta de moço para a população do consumo. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, para RTTL.